então, por exemplo, se eu falo algo se eu falo uma objeção que eu acho que está caro e você tenta mudar a minha opinião só no racional é você me convencer de que eu estou errado então, naturalmente, eu quero provar que eu estou certo chama-se reatância psicológica eu vou forçar uma situação para provar que eu estou certo então é o que a gente entra no embate, que é pra mim o erro número um na objeção que os vendedores cometem eles confundem conflito com confronto perfeito esse é o principal erro vai todo mundo na mesma linha aí, quando chega aqui na objeção só tem dois caminhos, confronto e conflito quase todos vão para o lado do confronto sabe o TikTok, tem aquela musiquinha você tem que escolher os caminhos o cara sempre, 99% sempre vai para o lado que é o do confronto o que é o confronto? qual é a diferença do confronto e do conflito? o confronto é quando você quer anular a opinião do outro quando você quer mudar a opinião dele o conflito é quando você entende que o outro lado tem uma opinião diferente da sua e você vai entender por que ele tem essa opinião diferente da sua olha que detalhe que é mas como muda completamente vai tudo dali que a gente está falando a gente vai buscar entender aonde que ele está é o medo, ele não viu o valor ele já sofreu com uma outra agência e está com medo de sofrer com a gente também porque o outro ligou também e falou que era muito bom então assim esses dois lados modificam muito e aonde que tecnicamente muda? no modelo como você faz um você responde e o outro você procura entender por que dessa opinião diferente da sua afinal você está oferecendo para ele você acha que vale aquilo que você está cobrando você acha que você vai entregar realmente mas ele não está achando naquele momento então esse para mim é um pontinho assim que acaba mudando tudo porque tudo que ele vai responder tudo que ele cria tudo que ele, o pitch dele acaba mudando quando ele não compreende esse lado exato e essa questão do confronto e conflito é muito legal eu gosto sempre de dizer que conflito você só consegue gerar com quem você tem uma relação de confiança porque aí você consegue trazer mesmo que seja muitas vezes um pouco áspero ali aquela conversa mas existe uma relação de confiança em que no final de tudo todo mundo aperta as mãos e fica tudo certo agora o confronto é realmente quando não se tem uma relação de confiança e aí alguém quer sair ganhando ali alguém quer estar certo e aí tem esse esse problema o cup o cup o cup e aí o cup o cup o cup O que é isso?